Tuba Büyüküstün, sua reputação ultrapassou as fronteiras da Turquia, um nome que conquistou fãs em muitos países com atuação de sucesso. Nascida em 5 de julho de 1982 em Istambul, Büyüküstün é mãe de duas filhas de seu asamento com Onur Saylak, uma atriz como ela. A atriz vivenciou a maternidade com suas filhas gêmeas Maya e Toprak. A atriz de sucesso, que não saiu da pauta das redes sociais com a personagem Mavic e interpretou na série de TV Sefin Rinkisi, também conquistou a admiração de seus fãs com sua beleza. A atriz, de 1,73m de altura e 56kg, é uma canceriana. Tuba Büyüküstün, filha única de uma família de Erzurum, conta que era uma pessoa introvertida, quieta e tímida quando criança. Tuba Büyüküstün, que começou a assumir responsabilidades desde muito jovem porque os pais trabalhavam, diz que gostou de pintar a maior parte da infância. Büyüküstün ainda pinta em seu tempo livre e compartilha algumas de suas fotos com seus fãs nas redes sociais. A atriz, que estudou ciências, matemática e amou biologia durante seus anos de estudante, queria ser engenheira genética, mas depois escolheu artes plásticas. A atriz é formada pela Mimar Sinan University, Faculdade de Belas Artes, Departamento de Decoração de Palcos e Figurino. Explicando em entrevista que antes não gostava de tirar fotos, a atriz disse que não tiram nenhuma foto de verdade depois dos 13 anos. Tuba Büyüküstün encontrou a oportunidade de sua vida quando veio para Semiu Agassikoglu durante a filmagem do catálogo no dia em que ele foi para a universidade para se registrar e queria filmar. Tuba Büyüküstün, que é o rosto da marca com o apreço de uma relógio-eirã que viu as fotos, trabalhou com a empresa na Suíça por dois anos. Quando ela voltou para a Turquia, deu mais uma chance de dar mais um passo importante em sua vida. Büyüküstün, que conheceu Gaye Sokman, a dona da agência de atuação, teve dias que ela nunca esquecerá em sua carreira depois de alguns comerciais. O famoso diretor e produtor Tomir Izgiritruglu admira Tuba Büyüküstün, que ela viu em comerciais, e a oferece para atuar na série de TV Semberindigil Oya. Tuba Büyüküstün foi incluída de alguma forma no elenco da série, embora não tenha aceitado o projeto primeiro porque frequentou a escola. A atriz, que atraiu grande atenção com sua interpretação do personagem Zarif, começou a subir na carreira rapidamente. Na verdade, em 2003, a atriz, que atuou na série de TV Sultan Makami e depois em Gulizar, fez sua maior descoberta com a série Ilamurlarautindan. Mais tarde, Tuba Büyüküstün, que jogou na série Asi, Gon Yusselen, 20 minutos, subiu rapidamente na carreira. A atriz fez parceria com Endin Akiureki na série Black Money Love, o que lhe permitiu ter uma grande base de fãs no exterior. Depois de Black Money Love, que apareceu na tela entre 2014 e 2015, ela conheceu Endin Akiureki novamente na série de TV Sefinin 56 anos depois. O apelo dos fãs para que as duas atrizes fossem ótimas e voltassem por anos resultou finalmente neste lindo encontro. Tuba Büyüküstün também apareceu na frente das câmeras com Kivantitá Tlintugui na série Braveri e Beatful, que foi exibida na temporada 2016 a 2017. Ela então participou da série de seis episódios, Rise of Empires Ottoman, que foi filmada para a Netflix. Tuba Büyüküstün, que não apareceu nas telas por muito tempo depois de participar como atriz convidada na série Call My Agent, voltou às telas na série de TV Sefinin 15 após três anos. A atriz, que também é conhecida por seus filmes em diferentes papéis, segue sua carreira em passos firmes. Tuba Büyüküstün, que é uma pessoa distante, tímida, natural, simples e solitária, gosta de ficar mais em casa. Büyüküstün, que deseja participar de projetos de responsabilidade social especialmente para crianças, também chama a atenção com a atuação do Unicef como, embaixador da boa vontade. Tuba Büyüküstün, dizendo que nunca fica entediada com a solidão, apenas quer estar sob os holofotes com seu trabalho. Embora a atriz não goste de ter sua vida privada em pauta, ela não pode escapar dessa situação. A atriz pensa, este é apenas o meu trabalho. Eu poderia adorar fazer outro trabalho, poderia fazer isso, mas estou atuando e não é tudo na minha vida. É apenas uma parte da minha vida, Tuba Büyüküstün, que é muito conhecida especialmente no Oriente Médio por sua série de TV, destacou que, ao contrário de muitos colegas que sonham com Hollywood, é importante não onde, mas que tipo de trabalho ela faz. Explicando que ser mãe mudou muitas coisas em sua vida, a atriz acha que a jornada de crescer com as filhas e descobrir também é agradável. A atriz também chamou a atenção com suas palavras, depois de ser mãe, não superestimo mais nada, não sou tão impulsiva como antes. A atriz, que chama a atenção dos fãs com seu estilo de vestir, gosta mais de chapéus. Tuba Büyüküstün, que se descreve como uma, entusiasta de chapéus, diz que comprava chapéus em todos os lugares que ia, experimentava mesmo que não, e que tinha tantos chapéus que nem sabia quantos. Tuba Büyüküstün também recebeu quase 30 prêmios de muitas organizações diferentes, organizações não governamentais e universidades por suas séries de TV e filmes.